Seja bem vindo a mais um vídeo. Hoje eu estou meio atrasado para mostrar, mas eu tenho um vídeo de hoje eu ganhei esse instante aqui. Tem o Civic também que eu comprei, tem habilidades lindas, por causa dos adesivos. Tem parte de rapaz, muito frio e tem parte nova no mapa, tem coisa nova. Acho que esse Civic aqui é mais rápido que o Mustang. Vamos embora, tração dianteira. Eu gosto de Ronda. Vamos embora. É bom de curva, hein? Dá para ver que ele é bom de curva. E tem uma parte nova. Antes de mostrar as coisas de tunagem novas, eu quero mostrar a parte nova do mapa para vocês. 220, 230 por hora, 200 por hora, 200 por hora, 200 por hora, eu sei lá. Esse daqui não tinha no mapa, só para vocês saberem. Deu uma amagadinha de leve aqui, eu bati o carro. Nossa, acabei com o carro. Ah, não. Não, não, não. Bora! Bora! As vezes o pedaço assim fica com o pedaço, caraca, o cara fica com o pedaço Se ela xingar, desculpe pelo xingamento, problemas técnicos, entendeu? Creio que não tenho criança, não sei, não sei, não sei, eu nem ganho, eu não ganho, eu não ganho, eu não ganho, eu vou fazer o direito, se eu estiver assistindo o meu filho, eu vou fazer o meu filho. Vamos matar a bola. Nossa, comentações. Essa é a roda do carro que você gosta. A roda do carro é chique. A roda do carro é chique. O que é que está indo? Se inscreva no canal. 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 E aí e... 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 Caraca Pensei que eu não ia conseguir mostrar a Belé Mas Se vocês queriam uma Belé Aqui tá a Belé O interior dessa Belé Ela é azul Nada a ver Carro dos anos 50 Carro dos anos 50 Deixar o carro da mesma cor do painel Pra combinar Terceiro a folozinho aqui Puxo a boca Escapou aqui Puxo o nado Essa roda aqui Tá ficando repetitivo Já né Todo carro que apareça Bota essa roda Bota uma turbo fan Uma rodinha dessa aqui Tá bonitinha Carvalho ali Bolt italic Fazer uma pintura básica Aqui Pra vocês verem Não sou muito bom Mas eu sou bom Há um tempo Com essa escorregulatura Bora Botando no meio certinho Bota aquele vezinho Quando o logo Deixar a Belé Bota o teto preto Que fica legal Fica maneiro Posso botar um teto branco Também Eu também Não deixo de ser uma opção Não quero que fique aparecendo ali Aqui ficou certinho Tem que copiar Esse adesivo aqui Preto Preto Olha só Tem um splitter Também Que vai ser preto Tá meio estranho aqui Né Que Que O que é que eles estão indo? Por que eles estão indo? Ah.. Não é assim O que eles estão indo? Está aí! A pintura do meu carro Eu vou sair com a Belé original Belé original Uma palência O que parece Um carro de arrancada, mas não é Eu acho que A Belé tem o barulho do Hudson Hornet É, é, o vídeo está aparecendo Fica comprido Olha só o interior dessa Belé Onde é o barulho do Hudson Hornet Onde é o barulho do Hudson Hornet Eu ia falar É até bom de curva Tá Tem que custar Tem que custar o meu Eu vou deixar Ae Ae Vocês olham ai E comenta Que nota vocês dariam pra cada carro Se vocês comentarem Né Isso daqui tem o barulho chato Daí Aqui tem o zé 4 O O O O Is Eu não mexi na suspensão dos carros, depois eu mexi Eu não mexi, eu não mexi, eu não mexi